Bom dia pessoal, hoje vai ser um dia bom de trabalhar, mas é domingão, vamos descansar As mudinhas de melancia estão começando a nascer aqui Os pés de limão estão bem bonitos pessoal, depois daquela poda Estão bem bonitos mesmo, aí cada torceira bonita aí de limão Estão ficando bem bonitão mesmo os pés de limão Olha como é que está de limãozinho novo Cheio de limãozinho novo por todo canto pessoal Já começa a dar aquela praguinha lá Daí eu já passei um pouquinho do lanato Tem vez que derruba, por todo canto tem Está vendo como está? Estão bem bonitos Olha os outros aqui de baixo Olha o meu pé de maracujá também como está Um morreu, era dois grandão e uns pequenos que eu plantei aqui ao redor Praticamente ele matou esse pé de limão, está saindo um brotinho embaixo Mas não é do Taiti não, é o original que deu né Que foi enxertado O original do cavalo, não é do cavaleiro Esses aqui também eu pudei Estão bonitos também Esse aqui é mais ensombrado, mas mesmo assim está disputando E aqui o pé de amora, olha o pé de amora mas está Está aqui meio lagarta de amorazinha nova Os pés de jabuticaba aqui botam muito, muito de verdade Mas é difícil eu conseguir aproveitar alguma coisa com os passarinhos Eu estava pensando no jeito de botar uma tela Botar uma tela nele Olha o pessoal aí como está Pé de amora E olha só o pé de maracujá, não vai dar para ver direito está aqui Deixa eu dar um zoom aqui para ver Olha Só Deus é quem faz isso viu Que dá coragem de o cavalo cuidar e trabalhar Isso aqui é o Machisto Pará Aqui tem um que já ficou duro já Já criou o casco, não presta mais não Aqui ó Debaixo da folha E aqui o pé de mamão carregado aqui ó Olha pessoal, eu destaco a minha lagartinha mas disso aqui ó Só que os passarinhos aqui direto Eu venho para cá no meio dia e fico escutando eles cantando e comendo as frutinhas aí ó Olha como está Olha só Olha Aí sim tem amora, ó uma bem madurinha aqui ó Cadê, 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 cadê aqui O pé de maracujá está vindo para ele, se vindo para ele mata ele também, daí dá ruim, não dá? Olha só Olha os cachinhos de bimão Esse bimão aqui também eu perdi muito, eu cortei, fiz uma poda neve também que ele estava muito espalhado pelo chão Mas é até bom também que ele fica mais fortificado, olha Isso é tudo bimão que perdeu E olha aqui como estão os cachos Olha Estou precisando fazer uma adubaçãozinha aqui, ele está com muita caiga A parte ruim pessoal, e a parte chata Essa praga velha preta aqui ó Pessoal o capim está vindo com força, o feijãozinho de corda está bom também O pé de amora aqui, de amora não, de jambo Estava meio derrubadozinho, já fiz uma Passei um de sete de sida neve também Está tudo brotando, ó E aqui meu pé de abacate Esse pé de abacate foi minha irmã que me deu Agora um caroço só pessoal, nasceu cinco Cinco pés na verdade né, meio unido Daí eu cortei um, ficou quatro Já está ficando bonito Olha o tamanho dele aí ó As bananas tipo deram atrofiada pessoal, porque Eu não fui tirando Só pode ficar pai, filho e neto Daí bir neto, tataraneto, escanchaneto Daí acaba Olha o capim como está nascendo Aqui é uma carreirinha de quiabo Olha o capim aí ó Agora nunca está nascendo mais do que os outros Mas revi um depois, é porque uns atrasam Mas olha aí como está ó Se brincar é onde a coiva desse feijão né Já que está aguando um agua os dois Já tem que dar uma limpa, porque tem muito oinho de capim nascendo ainda Mas na verdade, na verdade aqui já é para dar uma limpa já Que foi uma carreirinha do que foi cortada Olha como é e tal Quando ele ficar maiorzinho de novo eu corto de novo Para ele não ensombrar muito para o outro né Mas olha Olha o tanto de olho Olha como está ele nascendo as carreiras O coentinho nasceu bem também ó Aqui é aquela macaxeirinha que eu plantei para não perder acimento Estou sempre mantendo o nascimento dela Só que tem um bocado de mani para ver ó Vou aguentar mais umas covas por cima Os pezinhos de manga estão tudo furorando bem pessoal Se Deus quiser esse ano vai botar mais uma manguinha O ano passado foi contado as que botou Tem que botar uma alguinha neles também Porque infelizmente a energia para a gente aguentar é difícil Mas olha aqui como está de furor Aqui ó, caixinho de manga Tem que fazer uma adubação neles Não aguenta não Interessante porque esses cachos quando vem assim Desse jeito meio atrofiado não bota não Ele tem que vir assim aberto Para botar e segurar Olha como está Porque mesmo aqui no celular a gente já está vendo Tem umas amarelinhas caindo Mas não segura tudo também não E aqui o pé de Pé de Pitanga Está bem furoradão também ó Merecendo uma adubaçãozinha também As coisas crescem e giram Eu tenho que tirar esse capinho antes desse outro crescer ó Capinho todinho que foi cortado Olha como já está aqui ó Sem aguar, sem adubar, sem fazer nada ó Tem que tirar esse outro Para desocupar Pessoal é isso aí, um ótimo domingo para todo mundo aí Para mim também, um bom fim de semana, um bom descanso Amanhã começa a semana de novo Então vamos trabalhar de novo né E é desse jeito aí Você fica com essas imagens aí que eu considero bonita viu Então valeu, tchau, obrigado Gostaria de mandar um abraço aí para todos os inscritos aí meu Marqueiros de São Paulo que estão longe Que fica vendo os sítios assim Já me falaram que morre de vontade de vir quando veio assim Voltar as origens É uma forma de vocês matarem um pouquinho a saudade né Então valeu para todo mundo aí, tchau, obrigado Obrigado Tchau